Aqui não tinha negro nessas universidades. Aqui não tinha gente da periferia. Hoje a gente percebe que mudou a cor das universidades. A gente percebe que já mudou. Já mudou. E precisa mudar mais, porque é esse o país real. É esse o país que nós temos que construir cada vez mais diversidade na universidade, na cultura. Eu lembro que quando eu ia falar que nós tínhamos que fazer a universidade, aparecia sempre o ministro da fazenda dizendo Presidente, não tem dinheiro, a gente não pode gastar. Eu falava, se a gente não pode gastar, pare de falar em palavra gasto para a universidade, porque a universidade significa investimento no futuro desse país. Está na hora da gente começar a assumir a responsabilidade de mapear o Brasil que nós queremos construir daqui para frente. Porque se a gente se omitir, se a gente dizer que não gosta de política, se a gente resolver ficar quieto, o Brasil que vai refugir do processo eleitoral pode ser pior do que o Brasil que a gente reclama hoje que existe.